Hoje eu criei o Mecha Godzilla no Minecraft E vamos testar o poder máximo contra o próprio Godzilla Bom, agora fica até o final do vídeo para descobrir todos os poderes Bom, eu acho que já tá pronto aqui o canto direito, galera O esquerdo também já tá tudo certinho, né? E isso daqui é basicamente o suporte aonde vai ser criado o Mecha Godzilla, galera Mano, olha o tamanho disso daqui, velho Bom, já já vocês vão ver o robôzão que vai ficar aqui dentro, tá ligado? Agora, deixa eu descer... Ô, rapaz, tava tentando retirar aqui um pedaço do dente desse bicho aqui Mas é meio difícil, tenta você aí, tenta você aí pra ver se arranca aqui Eu quero fazer uma experiência Meu Deus do céu, Paulinho, cara, esse aqui não arranca nada não, mano Esse osso de caiju aqui, ele é muito poderoso Vou tentar com isso aqui então, peraí Rapaz do céu, a gente vai ter que chamar um dentista profissional aqui Rapaz, eu não sei porque que o Paulinho que é esse, galera Olha só, a gente já tá com todos os materiais necessários Para criar o Mecha Godzilla E eles são, olha só, basicamente Uma caveira de Godzilla Dez células nucleares de Godzilla No Godzilla Escus E também um pack de osso de Godzilla Cara, isso aqui já é coisa maluca demais, tá ligado? Agora a gente coloca aqui algumas placas eletrônicas, né? Um beacon, que é muito poderoso Headstone, tem que ter bastante, né, galera? Porque, pô, é muita energia Peraí, deixa eu colocar a headstone aqui, ó, desse jeito E agora, por fim, os rockets Que são basicamente o armamento dele, né? Agora, depois da gente ter colocado tudo, galera É só clicar aqui em build, 3, 2, 1 e... Meu Deus do céu Mano, sobrou até um pouco aqui de... Que é isso? Mano, que é isso daqui, Paulinho? Você colocou o tamanho certo do bicho aí, fio? Era para ser apenas 10 metros de altura E não 10 quilômetros, velho Meu Deus do céu Meu Deus, ele tá muito grande, galera Se a gente subir um pouco, até some Até bug o Minecraft, mano Mas olha só Hoje a gente vai jogar, galera A gente vai virar o Mecha Godzilla Porque, tipo assim A gente só criou por agora, tá ligado? Vocês vão ver eu, Donatello O piloto de cajus Controlando o Titã Mecha Godzilla, mano Que coisa mal Cadê a CNH do Mecha? Você tirou? Cara, eu que criei ele, mano E outra, a gente tá numa ilha secreta aqui do governo, mano É de boa de fazer isso Tem certeza, meu parceiro? E se tiver alguém filmando aqui nesse exato momento E falar para todo mundo que a gente pilotou um negócio sem autorização? Cara, não... Paulinho, pelo amor de Deus Não vai ter ninguém fazendo isso E outra, quem que vai falar isso? Sendo que eu vou estar dentro do bichão lá Quer ver, galera? Ó, se a gente vir aqui É, esse negócio aqui que tá meio que invisível É, basicamente, né, galera Os suportes, tá ligado? Os suportes verdes aqui Do Mecha Godzilla Agora, pra gente entrar É só eu clicar Deploy 3, 2, 1, e... Meu Deus Meu Deus Ativou Mano, eu tô vendo tudo daqui de cima, Paulinho Eu tô vendo até o suporte, mano Você tá me vendo aqui, rapaz? Tá me vendo aqui? Mano, peraí Eu tô te vendo Eu tô te vendo, mano Eu tô te vendo mais bonito assim Quando você tá com o olho grande? Cara, não sei, mano Eu acho que eu consigo até fazer isso aqui, ó Não, não Meu Deus do céu Quase me matou, maluco Mano Eita, pega Que loucura, galera Peraí, eu consigo Meu Deus Proporções ativado Eu consigo voar Mano, olha Mano, Paulinho Olha isso Que louco, velho Tá mal, louco É... Mano Eu acho que você ativou o Godzilla junto Meu Deus Eu caí aqui Mano Cadê o Godzilla? Que eu não tô nem vendo ele mais É... Meu Deus do céu Eu acho que ele foi pra cá, ó Você tá me vendo? Mano, ele entrou... Ele entrou pra dentro da terra, mano Ele tá se escondendo de mim É isso mesmo, velho Ativando proporsores Mano, você é um maluco, velho Ativando proporsores Cadê ele, mano? Ele sumiu mesmo, velho Mano, ele apareceu de novo, galera Olha o Godzilla vindo pra cima do Meca Godzilla também, moleque Meu Deus, ele tá chegando muito perto Vai logo, Meca Eu acho que eu vou utilizar o poder aqui, galera Olha Olha no meu peito Família Meu Deus do céu Cara, ele tá recarregando Ele tá recarregando Ele vai te jogar o poder Nossa, eu tô jogando nele primeiro Mano, eu queria ver... Nossa, eu me silencio Eu acho que vai durar essa briga aí, viu? Porque essa briga vai estar... Nossa Peraí, mano, deixa eu abaixar o som desse cara aqui Meu Deus do céu, galera Mano, esse bicho O que foi? Ele me matou com um barco atômico Caramba, mano Tenta correr, galera Mano, meu Deus do céu O bicho tá aqui Vindo pra cima de mim mesmo, família Calma aí, deixa eu tirar esse negócio de voar Eu tô voando, mano Não é pra ativar os proporsores, não Mano, tem um negócio chamado Master Blades O que seria Master Blades, mano? Não sei, filho Mas eu sei que você... Meu Deus, ele tá me grudando Moleque, ele tá me grudando aqui, mano Ele não deixa eu sair mesmo, não Olha isso É uma batalha de titã, filho Você fez o seu Mecha Godzilla com um crânio de outro Godzilla Toma, toma Tô atirando ele Tô fazendo tudo que eu tenho direito aqui, mano Tá dando dano nele Mas, mano, o negócio não tá quase dando nenhum, velho Que isso, mano? É, eu acho que vai ser difícil pra você derrotar ele E outra coisa Se você se transformar Você vai cair morrendo pra radiação, cara Mano, meu Deus Não fala isso, velho Não fala isso, mano Meu Deus do céu, galera Você vai ter que derrotar ele Eu vou ter que derrotar... Mano, impossível derrotar ele, velho Eu não consigo dar dano nenhum, mano Deixa eu ativar aqui o meu poder de voo Proporsores, ativem! Voem, Mecha Godzilla! Mano, meu Deus Ele é muito bugado, galera Mas ele é muito... Cara, ele tá... Mano, ele tá destruindo o mapa todo É... Eu sei, cara Olha o voo no rajadão dele Mano, pior que eu nem consigo ver direito, velho Caraca, mano A batalha só tá insana aqui, Trey Ela só tá muito insana Deixa eu ver se eu tenho um... Aquele canhão de novo Ah, ele tá carregando também Ele tá usando... Nossa Eu vou usar o meu poder também Mano, olha o pisadão dele Boa, tá com ele Boa, boa Tô atacando ele, mano Mas olha o tantinho de vida dele que sai, velho Nossa, mano É muito louco lutar contra o Godzilla daqui de cima, velho Na moral mesmo É, são dois gigantescos titãs, né, velho Meu Deus do céu Ó, tô usando tudo que eu tenho direito aqui, galera Tô, mano Tô atirando todos Tô usando todos os meus poderes Tudo que eu... Eu consigo usar Eu tô usando, galera E olha a vida do Godzilla, mano O negócio não... Eita, pega Você viu um monte de coisa saindo do mapa, velho Que louco Eu tô vendo, mano Você tá arrebentando ele no borbadeio, filho Eu tô arrebentando Mas, galera Não dá, ó Eu vou dar uma giradinha aqui, ó Tô... Giro de cauda Meu Deus Ativa os proporções e voa, velho Aí, consegui voar Nossa, mano Aleluia Eu consegui sair de perto dele, velho Mano, o bicho é muito Muito Mas muito Poderalzer, velho Pronto Exatamente Olha que é só o Godzilla, hein Meu Deus Consegui descer Cara É... Eu acho que a gente travou o Minecraft, galera Bom, galera A gente teve que entrar Em outro mapa Porque aquela crachou, velho Sim, não dá pra entrar mais ele, mano A briga foi tão intensa Que não dá pra entrar mais, velho Cara, olha que louco, mano Que é jogar com esse bicho Olha que da hora Ele atira com a mão dele mesmo, mano Olha que louco, Paulinho É, filho Você tem uns propulsores muito loucos aí, mano Um armamento na sua... Na sua mão, filho Esse bicho é poderoso Olha lá que louco Olha minha mão Como que ela virou Você viu lá? Tá vendo que da hora? Mano, você fez um... Uma furadeira Uma garra espiral com a minha mão Olha que legal, galera Mano, que da hora que é isso aqui, mano Eu queria ver o que essas Master Blades fazem, mano É... Bom, eu não sei Se quiser mirar em mim, pode mirar, filho Cara, elas não estão... Não estão sendo ativadas, mano Mas o mais legal, galera É ele abrindo esse canhão zero aqui, mano Absoluto zero canhão Olha que louco o poder dele, mano Mano, é... Deve ser um poder congelante, né? Tu tá falando que é zero, né? Olha que louco E aí, Paulinho? Ô Não mosca muito não, hein? Ô, ô, ô É congelante mesmo, velho Não, a gente se acerta e vira gelo Você viu? Não vê Eu tô bem longe, Paulinho Eu não consigo ver direito, velho Ô, você... Para de tentar me acertar, maluco Doidão Galera, mano Isso daqui é muito da hora, velho Sério, meu É muito... Ó Olha o rugido O rugido dele Que louco, mano Que da hora Eu diminui um pouco o barulho, né, galera? Pra não... Olha que louco os funhetão Mano, você lança teleguiado Míssel, velho Que da hora, velho Galera do céu, mano É muito legal, mano Bom, esse aqui é basicamente Mostra mods, né, família? Coloca aí de novo o Godzilla pra gente Paulinho, vamos ver se vai dar bom, moço O Godzilla? Vai lá 3, 2, 1 Coloquei o Godzilla pra aparecer, meu parceiro Ele tá por aí Agora tem que achar ele Mano, ver o Godzilla aparecer É muito legal, galera Sério mesmo, velho Ó Tá, eu tô com o meu canhão zero aqui de novo Tá, tá, tá ativado Meu Deus do céu Vai querer atacar eu É, porque eu tô no game mod, mano Deixa eu deixar aqui, ó Eita, pega Vou atirar Tô atirando ele aqui Nossa, bem nas costas do bichão, mano Ó Mano, você é maior do que ele, velho Caraca, que louco, mano É moral mesmo, velho Deixa eu chegar perto dele aqui, ó Pra tentar bater Cara, não bate nesse bicho, velho Tenta usar Ó, você usou um ataque de cauda Eu, sim Mas ele, mano Ele regenera muito, muito Tenta usar aquela mão giratória Eu tentei Falar a verdade Eu tentei, velho Eu tô com a mão giratória Não, deve estar carregando Não, não tá, não tá Deve estar carregando Mas, mano É impossível matar ele É impossível matar ele Galera, ele tem muita vida, mano Eu não sei como que a gente conseguiria acabar Com esse bicho aqui, tá ligado? Nossa, teria que ficar lutando muito tempo, velho Muito tempo, mano Mas, bom, galera Cara, vídeo foi esse Viramos aqui o Godzilla Na verdade o Mecha Godzilla, né, mano? A gente só não conseguiu acabar com o Godzilla normal aqui, ó Bom, se vocês querem o vídeo da gente acabando com ele, família Deixa muito like aí Porque, mano, esse bicho, ele é muito Galera, vai, vai, mano Vai muito tempo pra acabar com ele aqui, Paulinho Vai, velho Tinha que ter uns dois Mecha Tinha que ter uns três Mecha Eita, o bichão lá carregando O bichão tá bravo, hein? Eita, atacando todo mundo, filho O bichão tá bravo também, galera Bom, mas é isso, família O vídeo vai terminar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado disso A gente tá bem pra cima das nuvens, mano É muito louco essa cena, velho Mas o vídeo vai terminar, família Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar o mod aí Se vocês comentarem bastante, mano Eu vou estar respondendo vocês aí Com o nome do mod, beleza? Mas esse vídeo vai terminar por aqui Mecha Godzilla do Natelo tá saindo, mano Valeu, falou E, mano, que mostra modos loucos, velho Fui!